Uma canção se chama If We Fall Your Hearts. Ela é uma área da peça de Elaya, Oratório de Elias. Essa peça retrata vários acontecimentos da vida do profeta Elias, extraídos do livro de Primeira Reis e Segunda Reis. Mendelssohn compôs essa peça, inspirada pelos músicos Bach e Remy. Alguns o consideram como precursor do estilo romântico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém.